Fala rapaziada, tô vindo aqui com a escalação do Goiás e Corinthians. O jogo vai ser 21 e 30, vamos lá pra escalação. Ó, o Goiás vem com o Tadeu, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Jefferson e Algo Rocha. Aqui de volante tem Gilberto e Algo Felipe. O Léo faz a ligação pro Michel ali, beleza? Então tem aqui o Leandro Marcia e Rafael Moura. Falar pra vocês agora da escalação do Timão, beleza? O Corinthians vai vir aí com o Cássio, vem com o Manuel, Regio. Danilo Avelar aqui, ó. Tem o Fagner, Ralf, Sornosa, que volta da seleção junto com o Pedrinho aqui. Volta também da seleção fazendo a ligação aqui com o Vital e Cleis. O Boaceli aí vai pro jogo aí. Esse é o time do Corinthians. O Boaceli depois de ter reclamado, tem uma posição de titular. Espero que ele venha correspondente dentro de campo, né? Já que ele tá reclamando, então vamos ver se ele vai jogar a bola. E é o seguinte, né? Agora virou modinha, todo mundo agora reclamando. Espero que pelo menos reclame e eu ia fazer alguma coisa, né? Dentro de campo. Porque o Corinthians agora tem a Ana Maria também, que ficou contra a franja jogadora do Fulminense. E se não serve pro Fulminense, vai servir pro Corinthians? Então o que acontece é o seguinte. Esse tá sendo o erro do Corinthians ficar fazendo gente de lá do Fulminense. E é o seguinte, esse time aqui, mano, eu não esperava que não seria campeão, porque é um time meio que fraco. Mas pelo menos tá no G6, né, cara? Espero que permaneça ali até o final, para que ano que vem aí, ó, venha ir pra Libertadores. Mas que venha com um time mais forte e melhor. Espero que a torcida vença e o União, porque a União faz a força. A União também faz açúcar, né, tô ligado? Mas faz a força aí. E é o seguinte, tem que se juntar, cobrar aí da diretoria para que venha um time mais forte pro ano que vem aí, cara. Ó, bom jogo pra todos aí. Até mais aí, cara. Bora, até mais.